Boa noite, Sr. Presidente, vocês que me acompanham pela internet. Sr. Presidente, eu visitei lá a rua André Florido, lá no bairro da Bocaina, ali perto onde... perto do curral de Giló. Só que não adianta, Sr. Presidente, fazer indicações. A gente tem uma boa ideia com a nossa população, mas os bichos de chifre não fazem nada pelo povo. A política é uma coisa de assustar o vereador que cobra. Tem que fazer uma canaleta lá para aquela população, uma buracada do inferno. Só que o prefeito não anda dentro dos nossos bairros, não. O secretário também não anda dentro dos nossos bairros, não. Mas o vereador, Messias, ele anda dentro dos nossos bairros. Ele sabe o que a população precisa. Só que a população, ela cobra em cima do vereador. Acha que o vereador é obrigado, sim, tapar aqueles buracos. O vereador, ele é obrigado a cobrar melhoria para a nossa população. E eu não vejo a melhoria. Eu vejo milhões em caixa e o povo andando igual o tatu, de cabeça para baixo e pé para cima. Eu não vejo o interesse do governo melhoria dentro dos nossos bairros. O Sr. Presidente vai lá na Vila Nova, na frente da casa do meu amigo Ruberlan. É um lamaceiro, entendeu? As cobranças vêm, já tem pedido lá para a comunidade na 15 de março. Só que eu estou três anos cobrando e o prefeito não faz nada o interesse da população. O Sr. vai na tribo, é a mesma coisa. Aí quando chegar a três meses das eleições, se chama, vem o cala-boca, a população. Esse vereador é bom, esse bom é Deus que te deu a terra, te deu a vida, meu amigo. Entendeu? Esse que é bom, bom aquele que cobra no plenário, aquele que não tem medo, aquele que está aí para qualquer debate. Só que eu não vejo interesse do governo não, gente. Eu visitei o colégio do Paudalho, se o colégio do Paudalho está naquele jeito, cheio de mato. Imagina os outros bairros, porque aqui eu meto a torrada diretamente em cima do governo. Não faz interesse das nossas crianças. E a hora que descer uma cobra, morder uma criança, vão culpar os vereador. Então, eu estou pedindo aí, ó, essa rapaziada aí, porque eu estou perdendo minha paciência com vocês. Vou começar falando umas doideiras aqui, que vocês vão ficar tontos comigo. A gente vai falar que o vereador é mal criado, o vereador não tem educação, o vereador erra muito no plural. Né? Que é assim que vocês falam. O vereador erra muito no plural, mas ele não fica em cima do muro, querendo pular em cima do outro quintal, arrancar que o povo tem, não. O vereador aqui, ele cobra melhoria para o teu bairro, entendeu? O vereador quer ver o crescimento de nossos bairros, mas eu não vejo interesse do governo. Está o bairro de Usina, seis meses, eu já pedi a quadra, a limpeza de lá, a população me cobra. Não sei se vocês votaram em mim para prefeito. Aí eu vou cobrar dos secretários, entendeu? Mas existe 70% da população mercenária, que você pode trabalhar, você pode fazer qualquer tipo de debate aqui, de cobrança para a melhoria, para nossos bairros. Eu cobro assim, por exemplo, porque eu fui eleito. Eu sei o que eu gastei nas minhas eleições para me vencer. Venci e tenho que cobrar melhoria para o povo. Mas eu não vejo interesse de melhoria do governo, não. Aí quando parece, custa. É igual aquela creche lá do bairro da Vila Nova. Foi gastar um milhão e cem. Sem nada. O povo está lá, um arapuca, uma falta de respeito, dinheiro de emenda. É 11 milhões de emendas, né? Vão desmanchar o nó da emenda que eu vou, ano que vem, eu vou arregaçar essa boca do balão aqui e o bicho vai pegar nesse plenário. Entendeu? Se vem 11 milhões em nossa cidade, você vê o posto aqui, o posto central. Entendeu? Estão brincando. Quando vem uma emenda, o deputado federal escolhe os empreiteiros para vir para a cidade fazer essas obras. Aí, pá, arma lá um bagulho deles, lá uns esqueminhas deles, mano. Aí vai, deixa o povo aí, ó, na mingo, igual tá aí, um posto sem atender a nossa população. Não haja... Eu acabei mais dois minutos, V. Exª. Se precisar mais, eu concedo mais dois. Não haja interesse. O vereador tem que cobrar melhoria, sim, para a população. Aí eu vejo falando emenda. Eu não consegui nenhuma emenda, nenhuma aqui para a Conceição, não. A emenda, algumas valem, a outra é historinha para boi dormir. Mas a população tem que entender que eu coloquei um projeto de lei que ganha 1 milhão e 500. Eu ganho 280 mil reais em quatro anos. Eu deixei um projeto de 350 mil reais por ano para a cidade. Eu posso sair desse plenário aqui, certo? Que o dinheiro vai ficar para a cidade. Ah, que o prefeito não colocou, não colocou que é um muquirana. Só tira dinheiro da população. É imposto ao medo de iluminação pública. Quando fala mexer com gente, os grandão, tem medo. Só mexe com os pequenininhos. Em grão, em grão, o pato enche o papo, meu irmão. E quem enche barriga de tubarão é bacalhau. Aí, para você que guarda de mim, um abraço para o muquirano. Essa é a minha palavra, senhor presidente.